Esse seminário é muito importante, a NTC realiza há muitos anos. É uma oportunidade do setor se aproximar com a Câmara dos Deputados, sobretudo a Comissão de Viação e Transporte, onde são discutidos os temas importantes para o país. Há seminários que foram realizados e assuntos foram pontuais de interesse do setor, mas há assuntos que são de amplitude e de importância para o país, como é o caso da reforma da Previdência, que foi o painel que eu participei como debatedor. Eu expus que o setor é favorável à reforma previdenciária, é uma proposta arrojada do governo, ela altera muitos pontos que necessitam de análise da Câmara dos Deputados e de sensibilidade, porque o Estado precisa diminuir esse déficit da Previdência. Nós estamos aguardando uma retomada da economia e, com essas mudanças, nós acreditamos que poderemos ter, em breve, sinais de retomada de crescimento. Um dos pontos que mencionei que nos preocupa em relação a essa reforma é que não haja uma antecipação da reforma tributária, o setor não tem mais condições de ter aumento de carga tributária, há uma alteração que está sendo feita em relação à incidência da contribuição previdenciária, contribuição do empregador, sob os salários pagos, onde está sendo aberta uma possibilidade de se considerar outras formas de pagamento como base de incidência da contribuição previdenciária. Nesse sentido, nós alertamos que isso possa vir, onerar, sobremaneira, as empresas. Mas é um evento muito importante, acho que a discussão do tema é um tema atual e que esperamos que o transportador tenha, realmente, nesse seminário, uma oportunidade de acompanhar o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, demonstrar para a Câmara dos Deputados a realidade do nosso setor.